Hello! Estamos aqui numa terça-feira Caminhando para três trabalhos hoje Tá vendo? Eu coloquei, quando eu cheguei aqui, por mais ou menos um ou dois meses de panfletinho, sabe? Nas casas. Foi muito panfleto que eu distribuí, muito! E eu não recebi uma mensagem sequer Mas, em contrapartida, na internet, no Facebook a gente consegue bastante trabalho E, correta de todos os meus trabalhos, acho que 70, 80% são indicações Querendo ou não, gente, é em qualquer lugar do mundo, né? Trabalho a gente consegue mais por indicação do que pelo currículo ou qualquer coisa do tipo Pois é, vou mostrar aqui a paisagem de frio Uhhh Poxo 8 minis O que é, eu tô encontrado? É só um cachorro Uma tia que se touca Tinha de frio Logo de frio Tinha de frio Pessoas, mãos Tinha de frio O que é, cara só pode comer gente estou aqui chegando no meu segundo trabalho são 11 e 16 e aqui na casa anterior fiz duas horas de trabalho que dá 40 euros nessa casa de agora eu cobro 15 euros a hora então vão ser duas horas que vai dar 30 euros e é isso gente a vida de brasileira aqui é assim faz uma faxina corre para outra não dá tempo de comer normalmente eu como pedalando como um grotezinho um pão porque não dá tempo gente lança é trabalhar ganhar dinheiro não estamos aqui para isso ganhar dinheiro a gente sempre que eu tô no trabalho quando o pessoal deixa bilhetinho é deixa bilhetinho pedindo para eu fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa bom eu sempre faço o que eles pedem para não fazer né isso aí é eu sou muito do contra nunca gostei que fica falando que eu posso fazer o que eu posso fazer então eu sempre faço e eu sempre desenho quando deixam bilhetes eu fico pensando sabe que o povo pensa assim nossa que a Thais vejo limpa minha casa fica desenhando mas e eu deixo bilhetinho aqui tipo ok obrigada aí um monte de desenhozinho sempre gente é tipo de praxe é minha marca eu 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 três casas num dia eu tiro uma pausazinha básica para soltar as minhas costas gente fazer pastinha pesado né não é fácil não hein é muito trabalho muito trabalho gente seguinte o último trabalho falta 30 minutos e como tem gente em casa não posso fugir né gente que eu só é isso na Holanda pago por hora na faxina e eu faço uma faxina rápido né gente então ó dá tipo duas horas de trabalho depois já tem meia as vezes me pagam três horas aí eu faço umas coisas extras, faço muito isso tipo, passo roupa, coisas que as brasileiras não fazem e nem as holandeses, tipo passo roupa, lavo roupa, faço esse tipo de coisa porque aí na minha cabecinha compensa eu fugir o que eu passo muito, vou embora mais cedo e tem câmera nas casas, né gente, então minhas clientes sabem que eu saio mais cedo, só que ninguém fala nada só agradece fala que tá super limpa a casa, obrigado por isso obrigado por aquilo e é isso gente, vou ficando por aqui que eu vou finalizar meu serviço por favor, se inscreve no canal aqui embaixo e dá like, please tô começando gente, eu preciso de inscritos no canal pra me dar essa força pra eu continuar postando sobre brasileiros na holanda beijinho